Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado meus Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Vamos dizer que não, nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você ficou vazio meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor Agora Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado meus Depois de tanto ter sofrido Agora eu confio Vai saber o que um dia eu vivi Sei que você pensa em me deixar Eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei Quando alguém conquistar o seu amor Eu não serei mais quem hoje sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso desfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de entambar Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardar em rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você, amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Só prensa com o seu pó Seu machin Bora! E todos os amantes adormecer E todas as palavras já se calaram Já não vi mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Quero ouvir Deus passa de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã E deixar que amanhã Tu nos encontre Que passe a ser vida O que hoje é só sonhou E que se acabe os segredos E que se acabe os desejos E assim quando eu te pego E monte de cima Por um minuto Que o meu corpo Que o meu corpo encontre o seu corpo No prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Toda vez que você pensar em mim Acredito que eu não sei viver assim Telefona pelo menos pra dizer Que você também não pode me esquecer Na verdade tua ausência tá aqui Mas eu te juro que não sei se sou capaz De aguentar mais um minuto dessa espera Essa eterna sensação de solidão A meu coração Libera esse teu grito Solta a tua voz De animal faminto Diz que troca a vida inteira Por um pouco de ilusão Diz pra ela que sou louco de paixão Te amo demais Se eu tenho você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar no meu caminho Sabe meu amor Eu não posso mais viver aqui sozinho Uih Ê eu Como eu te desejo Eu sempre te vejo Tão presente assim na minha vida É você que eu quero Estar sempre perto Te proteger e te fazer o meu amor Você está nos sonhos que eu sempre sonhei Você é minha verdade, é meu tudo e fim Está dentro de mim e me faz tanto bem Por isso vem amor, venho tanto pra te dar Você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor Melhor assim, cada um vai pro seu lado Está desfeito, não tem jeito, o encanto foi quebrado Não tô afim, de te amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Vai ser difícil dizer que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer que é proibido a você Não vou te dar meu perdão E aí! Cristal quebrado, não cola jamais Sonhos feridos, não curam, não saem Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Cristal quebrado, não cola jamais Cristal quebrado, não cola jamais Sonhos feridos, não curam, não saem Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Vamos, coração! Vamos balançar! Chama! Chama! Isso é bom demais! O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de o ar Me lembra o seu rosto, teu jeito e teu olhar Quando estou em teus braços, teu calor Me aquece, me envolve, meu amor Vem fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao seu lado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Descobri um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei, não encontrei jamais Jamais Não, não, não encontrei Não encontrei Jamais O brilho da lua sobre o meu coração Vai, lá sai! Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tenho um jeito esquisito de amar esse meu coração Na ausência não sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Na ausência não sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Volto de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e lê, pergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Volto de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e lê, pergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Vamos dançar, vai, vai, vai Essa frase vem só fora, seu machete Te falei mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe eu sei que vou Ir em busca de um novo amor E quando te despertar Não virá me encontrar Quem sabe aí meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando te despertar Não virá me encontrar Quem sabe aí meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E você só vai lembrar a mim Quando tudo começou Você era a minha que eu sempre saí Enganei Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca esse amor Siga o seu caminho que eu vou Vem buscar o meu Acho que você não entendeu Que acabou Meu amor não terá mais uma vez O corpo não tem que achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Com você Só fresa com safona Seu machixe Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta medo de mim Vai me dizer E era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Mas quando está só Se molde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero Adeus de adeus Já dão Irmãs A grande surpresa Que vem Assim Assim Mordente amor Bota mais um aí Bota mais um aí Bora Errei 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 Quando escudo Um desligo Do meu coração Não te magoei Não te magoei Não te magoei Por um gole a mais Foi levando Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor Pelo amor De Deus Música Música Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde Na minha paixão Sempre a voar um pensamento distante E me perguntam o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com o dedo de contar Que o seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo só Você passando no horizonte Que igual você Escondeu de mim Não sei por que O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com o dedo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar com medo de voltar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Tenho medo de voltar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Sai de mim, seu amor Eu não quero amar Se for pra sofrer de novo Deixa de estar como está Sai de mim, seu amor Se for pra sofrer de novo Deixa de estar como está Sai de mim, seu amor Eu não quero amar Se for pra sofrer de novo Deixa de estar como está Piraça bandida gosta de me pisar Me liga, minha tiaça Depois manda parar Esse é o nosso estranho louco amor Eu quero ele e você só me usar Eu te ligo cheio de carinho E você só quer brincar Piraça bandida gosta de me pisar Me liga, minha tiaça Depois manda parar Esse é o nosso estranho louco amor Eu quero ele e você só me usar Eu te ligo cheio de carinho E você só quer brincar Eu te ligo cheio de carinho E você só Me beija de novo Diz que foi até logo Aquele nosso adeus Que o fim dessa história Vai ser só você e eu Então me abraçando de novo Me beijando de novo Diz que foi até logo Aquele nosso adeus Que o fim dessa história Vai ser só você e eu Que parem os ponteiros de tanto relógio Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Quero ter muito tempo pra te admirar Então que pare o mundo pra gente se amar Que parem os ponteiros de tanto relógio Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Pra com você sonhar Sem pressa de acordar Então que pare o mundo pra gente se amar Então que pare o mundo pra gente se amar Eu vou te levar Onde canta o sabiá Onde a lua nos espina Com o olhar de menina Com o cheiro de mar O vento vindo da cuina Nossa cama é a grama Pra fazer amor menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é a natureza A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Batei um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada junto E até badia Quando for de noite Hoje eu sei o nosso amor Pois fogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você É, tá sem magia Maravilhoso Vamos dançar Eu queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao seu lado de me sofrer Voar nas suas asas da imaginação Andarmos pela chuva de pé no chão Ando com você qualquer canto eu vou Nada mais que falta do teu amor Brincar, pular na areia daquele mar Ou quando quiser só me chamar Onde está você? Preciso te ver Que sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Que sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Eu sinto falta da tua mão O teu carinho E tua proteção Sou menino sem você Eu sou um barco Amar vagar Levado nas ondas Desse mar Preciso te encontrar Onde está você? Preciso te ver Que sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Bom demais Bom demais Eu sempre sonhei Que tanto busquei Eu sempre sonhei 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 Bora balançar O que será que ela está fazendo agora? Será que ela está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Quero que ela volte logo pra mim Uma vontade de telefonar De pedir-lhe perdão Pedir pra gente voltar Uma vontade de dar voz ao coração De voar pros seus braços E acabar com essa solidão Será que ela está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim? Mas ela sabe que eu a amo Sabe que eu a amo Não dá pra viver assim Ei, vou deixar como está Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Vou seguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Talvez descobrirás Talvez descobrirás A sua história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver a mar como antes Talvez com medo de querer Mas, se não lembrar que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode pegar o amor Só entregar-se esse planeta de cor Não se pode, não se pode, não se pode O jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito ou você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois Volver atrás do prejuízo E acender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Oh, coração Tá gostosinho Ah, menina linda, eu quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinho, preciso do teu amor Não faz assim Ai, amor, eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração É meu, só meu De mais ninguém É meu, só meu De mais ninguém Te amo demais Quando mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Fui o alvo do cupido Desse teu amor Te quero demais Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Estou perdidamente louco por você Te amo, te amo Ai, amor Ai, amor Te amo demais Ai, amor Ai, amor Te amo demais Te amo demais Ai, ai, ai Ai, 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 te amo demais Quando uma história não dá certo, quando amor não acontece Quando vem dar um freio, o amor pode ter mudado De lado, cuidar do coração, pra não sair machucado Nem sempre um casal precisa estar casado Às vezes o caminho é cada um e para o seu lado O nosso destino foi apenas casual Às vezes o melhor amor, só vem depois do final Seu melhor ex, nunca mais brigou contigo Seu melhor ex, ainda é soldado ferido Seu melhor ex, ainda está meio perdido Mas já estou me acostumando O teu status pra melhor amigo Nem sempre um casal precisa estar casado Às vezes o caminho é cada um e para o seu lado O nosso destino foi apenas casual Às vezes o melhor amor, só vem depois do final Seu melhor ex, nunca mais brigou contigo Seu melhor ex, ainda é soldado ferido Seu melhor ex, ainda está meio perdido Mas já estou me acostumando Mudei o status pra melhor amigo E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.